O projeto tem o propósito de recontar as obras de grandes mestres, artistas e grafiteiros que contribuem significativamente com sua arte em cada canto da capital piauiense. O lançamento da websérie Arte Pública em Teresina é o momento para reunir pessoas do audiovisual e da arte pública, é o momento para juntar essas duas linguagens. A websérie trata de arte pública e mais especificamente do muralismo. Teresina ganhou vários murais artísticos ao longo de dois anos e esse audiovisual vem para documentar isso, para eternizar esse trabalho uma vez que a arte pública é muito perecível, é muito suscetível às ações da própria cidade. E a gente reconhece através desse filme documentário esse trabalho de artistas, de mestres, de grafiteiras. Teresina é muito profícua nessa arte e a gente quer desenvolver, promover, incentivar novas expressões nesse campo. Os episódios serão divididos em cinco, que serão apresentados a cada semana. É uma oportunidade de você compilar de uma forma bem resumida uma série de trabalhos de artistas, de estilos de trabalho espalhados pela cidade. Então eu vejo que, por mais que seja curta, são episódios curtos, mas já traz uma pincelada de coisas muito importantes. No canal do YouTube é só colocar lá canal Açaac Piauí e você vai ter acesso ao making of, que está muito legal, além dos episódios. O lançamento da websérie contou com a presença do mestre Nonato Oliveira, artista piauiense, renomado internacionalmente, que tem mais de 30 obras espalhadas por toda a cidade. Eu comecei a pintar com 12 anos lá numa fazenda, perto da Miguel do Tapuio. Aí eu vim para Teresina, aqui que eu vi as cores da tinta. Aqui antes eu fazia tinta com casta de maré, folha e azeite de coco. Eu fui em Teresina e no Brasil todo eu fiz painéis. Do Pará a Brasília tem painéis que eu fiz, no Rio de Janeiro e no São Paulo também. Para o presidente estadual da cultura, esse momento representa inovação e tecnologia. Uma memória com viés tecnológico, na medida que você está trabalhando com o web e você pode fazer uma espécie de levantamento para que a gente possa resgatar para sempre algo que é um pouco, não muito conhecido, que é a história da arte piauiense. Então a gente tem essa oportunidade de trabalhar exatamente com esse resgate de formação. É um projeto muito bacana, é um projeto que vai agregar não só esse resgate à memória, mas também a oportunidade de a gente falar do futuro, já que isso a gente está preparando para as futuras gerações. É um resgate histórico, mas ao mesmo tempo um olhar para a modernidade também nesse fazer. O apresentador da TV Antares, Wesley Mendonça, representou a emissora no evento. O lançamento dessa websérie que retrata os nossos artistas aqui piauienses, aqui de Teresina e que ao longo desses anos vem embelezando também a nossa cidade, nomes como o de Nonato Oliveira e outros novos. A gente tem vários exemplos e é importante a TV Antares estar presente em eventos desses porque a gente, em nossa própria programação, a gente trata de cultura. A Conselheira Estadual da Cultura, Poliana, participou do lançamento do Arte Pública Teresina, falando para o público presente sobre a importância da lei Paulo Gustavo e que a mesma irá beneficiar a cultura piauiense com mais de 75 milhões de reais. Com o advento dessa lei, o Piauí vai receber cerca de 75,5 milhões de reais e 80% desse valor vai para o audiovisual. A gente tem hoje o lançamento de uma websérie, que é onde vai ser exibido o primeiro capítulo e vai falar sobre a arte pública em Teresina. Então, a arte pública precisa sim ser valorizada. E dentro do audiovisual, que vai ter esse aporte financeiro tão grande, é uma oportunidade única para o Piauí crescer nesse sentido, vamos dizer assim, nesse setor da cultura, que é o audiovisual, que tem tão pouco ainda, uma prospecção tão pequena ainda. Então, é uma oportunidade única para o Piauí dar uma guinada nesse setor da cultura, que é o audiovisual. Então, é uma oportunidade única para o Piauí dar uma guinada.